E os atos de 8 de janeiro continuam repercutindo e servindo para ações políticas em nome da democracia. Vem aí a Guarda Nacional. Pois é, a invasão criminosa dos poderes continua sendo importante para o governo atual, fundamentando o discurso de proteção e garantias e, com isso, produzindo um novo modelo que atenda o Planalto e não tanto o Estado. Defender a democracia é o argumento mais usual hoje entre as autoridades, sem deixar de considerar importantes as prisões de pessoas que extrapolaram a razão e se tornaram vândalos. Pois é, visando justificar determinadas ações que, de repente, estão, na verdade, na contramão completa da democracia. É essa a justificativa nessa cortina de fumaça. Mas a quebradeira de 8 de janeiro, que não deve ser esquecida e jamais impune, se transformou estrategicamente, como acabei de expressar, numa cortina de fumaça para ações políticas de interesses ideológicas de interesses ideológicos. A melhor defesa da democracia, se realmente é essa a intenção, seria trabalhar pela pacificação do país. É natural que o governo atual esteja aproveitando a ocasião para impor suas pautas. E uma delas vem no conjunto de propostas elaboradas pelo ministro Flávio Dino, denominado de forma até sugestiva de pacote pró-democracia, onde está incluída uma PEC para a criação de uma guarda nacional subordinada ao Ministério da Justiça, a fim de proteger os organismos federais, embora o Distrito Federal possua um dos melhores e mais bem aparelhados organismos de segurança da Polícia Militar do Brasil. Seria necessária uma guarda nacional? Será? Ou seja, uma estrutura paralela com alto custo devido a falhas já localizadas e estancadas e a caminho de punições ocorridas na invasão de Brasília? É tão necessário assim uma guarda nacional? A criação, de repente, estaria em paralelo ao contexto das medidas do ex-deputado petista José Genuíno, preso no Mensalão, e que defende a reorganização do Exército, inclusive mudando a promoção de oficiais e alterando o currículo de escolas militares, além de eliminar o artigo 142 da Constituição. O tema realmente é muito polêmico, assim como as propostas que também estão nesse pacote de aumento na punição de postagens em redes sociais que induzam a atos antidemocráticos e que devem ser bloqueadas antes mesmo de decisões judiciais. Pois é, conduzindo até a uma censura prévia de governo. São temas delicados, temas muito delicados, que merecem, sim, atenção, mas não podem ser tratados como uma cortina de fumaça, mas sim exigindo equilíbrio, exigindo responsabilidade nas discussões, muito mais em defesa do país e não apenas dos inquilinos do poder.